Olá, me chamo Brenda Silva Cunha, sou estudante de enfermagem no Centro de Ciências da Saúde da UFRB. Sou integrante do Grupo de Pesquisa e Extensão em Cuidado Cardiovascular, o IGP Cardio. Hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado como Cuidado Cardiovascular em Pessoas Idosas, Revisão Integrativa. Esse trabalho possui financiamento pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia e foi orientado pelo professor Dr. Nuno Damásio de Carvalho Félix. O risco cardiovascular permeia todas as fases da vida, principalmente pessoas idosas, que já tem toda uma história de vida, uma trajetória, podem ter sido ou não expostas as diferentes variáveis que acompanham um fator de risco, além daqueles que são intrínsecos ao próprio sujeito. Então, eles envolvem dois grandes grupos, que são os fatores modificáveis e os não modificáveis, que são os intrínsecos ao sujeito. Tendo uma maior demanda de cuidado à saúde cardiovascular, com o objetivo de prevenir a síndrome metabólica, que seria essa agregação dos fatores de risco e também outros agravos à sua saúde, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, que contribuem com as altas taxas de mortalidade em todo o mundo. Esse trabalho é embasado na teoria do cuidado no contexto do risco cardiovascular, que é uma teoria elaborada em 2019 por Félix, e que trabalha toda essa questão do risco cardiovascular, bem como da síndrome metabólica. E aí, a gente tem o objetivo de identificar o estado da arte sobre o risco cardiovascular em pessoas idosas. E, para alcançar esse objetivo, realizou-se uma revisão integrativa, seguindo os passos de Mendes, Silveira e Galvão, que se constituem em seis passos, que vai desde a questão marteadora até a apresentação da revisão. A priori, para a elaboração da questão marteadora, foi utilizada a estratégia PCC. E qual a questão marteadora, então? Como a literatura traz o cuidado de enfermagem no contexto do risco cardiovascular em pessoas idosas? O escopo temporal foi de 2011 e 2020. Foram utilizados descritores do DEX e também do MESH. E bases de dados nacionais e internacionais, assim como o repositório de revistas científicas, o Cielo. Os critérios de inclusão foram serem ativos, disponíveis na íntegra, e de uma portuguesa, inglês ou espanhol, que compreendesse pessoas idosas dentro dos estudos. Os critérios de exclusão foram aqueles estudos duplicados e que não respondessem ao objetivo. Então, a gente tem como resultados que foram incluídos 54 estudos, de 53.183 daqueles que foram localizados. A maioria dos estudos foram transversais, com 61,1%. Quanto à localização geográfica, prevaleceram aqueles realizados no Brasil, com 62,96%. E a predominância de estudos realizados na atenção primária saúde, com 81,48%. Essa alta prevalência na atenção primária saúde se dá ao fato de que é no nível da atenção básica, onde primariamente são rastreados esses fatores de risco. Então, uma vez que esse rastreamento ocorre de forma efetiva, esses usuários não necessitarão de uma maior complexidade de atenção à sua saúde e não lotará os demais serviços. Então, a gente tem aqui os fatores não modificáveis, que como eu já disse, são aqueles fatores que são intrínsecos ao sujeito, como sexo, idade, histórico familiar de doenças cardiovasculares, raça e etnia, histórico pessoal de doenças cardiovasculares, ou histórico familiar de diabetes. A gente tem uma atenção aqui para o sexo e idade. Sexo com 83,33% e idade com 77,78%. Então, pessoas idosas, só por serem idosos, já vão ter esse maior risco, porque é um fator de risco não modificável. Então, merece atenção já à sua saúde e uma atenção redobrada para verificação se existem outros fatores que podem corroborar no agravamento à sua saúde. E aí a gente tem os fatores modificáveis, como cardiometabólicos e comportamentais, com variáveis como sobrepes de obesidade com 77,78%, deslipidemia com 68,52%, além da pressão, glucemia elevada, tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada, ingestos excessivos de álcool, e também fatores psicossociais e culturais, como a depressão, estresse, insônia e ansiedade, que são fatores que vêm assolando toda a população e também as pessoas idosas, e variáveis como o uso de medicamentos, que devem ser utilizados com orientação médica. Então, a gente conclui que foi possível mapear o estado da arte sobre o risco cardiovascular em pessoas idosas, identificando seus principais fatores de risco cardiovascular e suas contribuições para a síndrome metabólica, que é essa agregação dos fatores de risco, fornecendo subsídio teórico para a compreensão e posterior elaboração de cuidados à saúde cardiovascular de pessoas idosas. Obrigada. Essas são as referências. E esse é meu contato. E esse é o一起,